Olá pessoal do IFES, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite por fornecer essa entrevista para vocês, aos alunos Bruno, Isabela, Liandra, Lucas e Rebeca, fiquei muito feliz por vocês terem me convidado a falar um pouco sobre empreendedorismo, falar um pouco o exercício da minha função, essa área que eu particularmente sou fã e terei o maior prazer em falar para vocês. Eu sou o Lucas Fonseca, sou de Brejetuba e sou proprietário da empresa Alfa Ensino e consultoria. Então dentro da empresa Alfa, a gente trabalha com ensino, com educação, com treinamentos, palestras, discursos e eu, Lucas Fonseca, atuo como palestrante. Então empreendedorismo é a minha área e eu estou muito honrado por fornecer essa entrevista a vocês. E a primeira pergunta, o que se faz ser um empreendedor? Eu acredito que o que me move a ser um empreendedor é a paixão pela inovação, porque o empreendedorismo é uma forma de inovar. A minha formação é em administração, foi minha administração, mas desde então já fiquei encantado com o empreendedorismo, porque eu acredito que é o que o Brasil precisa, é o que nós seres humanos precisamos. Nós precisamos inovar no que nós fazemos e automaticamente sermos empreendedores. Hoje, se eu tivesse que me conceituar, eu me conceituaria como um empreendedor. Quem ensinou a ser empreendedor? Quem me ensinou a ser empreendedor. Eu acredito que o empreendedorismo, ele tem o empreendedor nato e minato. Eu, acredito que eu já nasci com o dom de ser empreendedor. Desde criança, eu já me diferenciava em alguma coisa, alguma apresentação que eu fosse fazer, algum projeto, algum tipo de trabalho. Eu sempre gostava de criar uma estratégia para inovar aquela ação, aquela função que eu fosse exercer. Então, aprendi, já nasci um pouco com o dom, mas a faculdade de administração foi determinante para eu atuar nessa área. Porque a partir da administração, eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo, me encantei pelo tema e fui me aprofundando. Depois fiz outras formações, fiz o curso em Pretec pelo Sebrae, que foi muito importante para mim também, mas eu sempre tive a paixão pela inovação, o que eu não sabia que era empreendedorismo. Mas a faculdade veio consagrar essa paixão minha e despertar em mim o interesse em atuar na área. Como iniciei minhas atividades? Eu, a minha carreira, eu tinha uma carreira pública, trabalhei 12 anos como funcionário público, mas a minha atividade com a Alfa, que é a minha empresa, a Alfa Ensino e Consultoria, foi a partir de um projeto, um plano de negócio, que é um ponto muito importante para o empreendedor. Se você quer ser empreendedor, você precisa planejar. Tem uma frase que eu falo sempre para as pessoas que me assistem, que ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Então a Alfa, ela é resultado de um planejamento. Eu passei uns 3 a 5 anos elaborando esse projeto. Já tinha o sonho do nome da empresa que seria Alfa, que eu queria trabalhar com a formação, com o desenvolvimento humano e fui elaborando o projeto e no dia 4 de dezembro de 2014 eu fundei a minha empresa. A minha empresa, graças a eu tenho mais de um ano de existência e tenho tido um sucesso cada vez maior, graças a Deus. O que precisou aprender para ter sucesso? É que a gente diz que para ter sucesso você precisa se conhecer, descobrir quais são as suas habilidades, descobrir quais são as suas potencialidades, através de uma análise que você fizer das suas capacidades, você descobrir no que você é bom. Modéstia a parte, eu descobri que eu sou bom para lidar com gente, para trabalhar com pessoas. Então eu falei, vou criar uma área que eu possa ofertar às pessoas o desenvolvimento, a capacitação, a formação. Então para ter sucesso você precisa descobrir quem você é primeiro. Porque quando você descobre quem você é, automaticamente você começa a saber o que você pode ofertar às pessoas. E acaba não gerando conflito com você mesmo. Qual foi o maior desafio do início da minha carreira? Foram muitos desafios. Todo empreendedor de sucesso, eu tenho certeza que ele passou por muitos desafios. E comigo não foi diferente. Mas o maior desafio que eu enfrentei, primeiro era ter que acreditar em mim mesmo, acreditar na minha capacidade. E depois trabalhar o convencimento, como as pessoas poderiam acreditar em mim. O que eu deveria fazer para gerar crédito nas pessoas. Porque já é a credibilidade. Porque o mercado ele é concorrido, em qualquer área ele é concorrido. Você precisa gerar uma credibilidade com esse cliente. Claro que o potencial do empreendedor já vem diferenciado, que ele tem inovação e já vai se destacar. Mas o que eu deveria fazer para que as pessoas pudessem acreditar no meu trabalho? Foi o maior desafio que eu enfrentei e a gente vive enfrentando. Em cada dia é um desafio diferente. Qual o motivo que determinou a escolha desse tipo de empreendimento? É por como eu até respondi anteriormente, porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto do conhecimento. Essa frase é super antiga e muito conhecida, que o conhecimento é a maior arma do mundo. E eu levei isso muito a sério. Porque o conhecimento foi um divisor de águas na minha carreira também. Eu sou a prova viva que o conhecimento transforma as pessoas. Tive toda uma história de superação, que o conhecimento me permitiu alcançar voos maiores, alcançar a realização profissional, alcançar o sucesso da minha empresa. Então, o que me motivou a escolher ter a Alfa em si na consultoria é a paixão que eu tenho por gente e a paixão que eu tenho por conhecimento? Qual o conselho daria para as pessoas se tornarem empreendedoras? Que elas vivam seus sonhos, né? O empreendedor precisa sonhar, ele precisa acreditar no seu trabalho, ele precisa acreditar na sua missão de vida, de forma que ele possa alcançar pessoas a partir do seu trabalho. Porque o empreendedor não trabalha só com dinheiro. O empreendedor tem paixão pelo que faz. Então, esse é o diferencial. E o conselho que eu dou a todas as pessoas é que vocês sejam empreendedoras. Os grandes empresários de sucesso hoje em dia, as grandes personalidades que estão se destacando no mercado, são todas empreendedoras. Seja em qualquer ramo, em qualquer área, você precisa inovar. E quando você inova em algo, quando você faz diferenciado, você automaticamente se torna um empreendedor. Eu espero que tenha sido importante para vocês. Eu me coloco à disposição do que vocês precisarem. Muito obrigado a vocês pelo convite. Um grande abraço e até a próxima.